Novembro azul, azul novembro, este mês está escrito com meu nome. Homens, esteja atento, tá? Mês de novembro, o mês azul, o mês de cada homem estar, é um combate, uma prevenção ao câncer de próstata, tá? Não deixe aparecer os sintomas, cuide da sua saúde, né? Vai diretamente pro horologista cantando. Novembro azul, azul novembro, fique na paz, PR.Danilo Nunes, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Tchau!